Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o aplicativo AMI. Dá pra fazer pagamento de contas? Até que limite? Eu pago juros se eu usar o aplicativo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui pra vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí pra receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Bem gente, já temos um vídeo falando sobre o AMI Digital no canal, um não, vários vídeos falando sobre o AMI Digital. E nesse momento eu quero falar com vocês sobre o pagamento das contas com o AMI Digital. Mas antes, eu quero apresentar o aplicativo pra vocês mais uma vez, porque eu recebo muitas mensagens, muitos e-mails, muitas mensagens embaixo do vídeo do YouTube, perguntando sobre o AMI. Pra que que serve o AMI Digital? Então eu vou mostrar pra vocês, é um aplicativo onde você ganha cashback. O que que é cashback? Tudo que você comprar em sites parceiros, você recebe um percentual daquele produto que você comprou, e dinheiro cai na sua conta do AMI. E você usando o aplicativo pra fazer uma compra nesse site, você pode pagar usando o saldo e o cartão de crédito cadastrado com o AMI. Então todas as suas compras que você fizer pela internet, vale a pena você pesquisar o preço, e se tiver tudo certinho, você usar então o aplicativo AMI pra você pagar as suas contas, tá? Conforme eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo, eu vou dar uma deslizada aqui, vocês vão observar a quantidade de compras que eu faço através do AMI, tá? Então eu tô arrastando aqui, vocês estão vendo aí a quantidade de compras que eu uso na Americanas, principalmente Americanas é o meu forte, porque eu sempre pesquiso por aí, e Americanas sempre tá ganhando em preço, né? E aí eu ganho cashback, como vocês estão vendo aí, ó, né? Tem cashback de R$5,44, tem cashback aqui de R$700,00 que eu já recebi também, né? De um celular, ó, cashback R$269,84, cashback de R$480,00, e por aí vai, tá? Então tudo que você comprar, você tá cadastrado no AMI, você pagar com o AMI, que é pelo aplicativo digital, você então ganha cashback, tá? Com o AMI, além de tudo isso, você tem muito mais, né? Você pode fazer depósito na conta do AMI, nas lojas americanas, da minha conta bancária pra AMI, com cartão de crédito, conta por boleto, eu posso transferir, né? Dinheiro da minha conta AMI, selecionando o banco que eu quero, eu posso escolher aqui delivery, né? AMI Flash. Então você clica, usar a minha conta, minha localização, eles vão encontrar aqui o delivery pra chegar mais rápido pra você o produto, tá bom? Na Páscoa aí. Melhores cashback, eu clico, né? Vai aparecer americano, submarino, shoptime, sou barato e loja americanas física, tá? Doações, pode ter doações, recarga de celular, gift card, você pode comprar aqui, contratar as coisas pelo AMI, no caso Spotify, Uber, achei um montador, você pode contratar um montador pra vir montar aqui na sua casa o que você comprou no site também, né? Então tem todos os preços aqui, montar aparador, montagem de armário e por aí vai, tá certo? Jogos, Spotify pré-pago, serviço, vender com AMI, pagar boletos, que a gente vai falar sobre isso, pagar nas lojas americanas, Uber pré-pago, cartão de transporte, passagem rodoviária, eu posso comprar também passagem de ônibus por aqui pelo ClickBus dentro do aplicativo do AMI, tá? Mini Games, Cabify, pode chamar o aplicativo de carro aí pra buscar você na sua residência, o Cabify, e Bike do Itaú são alguns dos benefícios, como também tem a carteira que você cadastra o cartão, tá? Mais de um cartão se quiser também e no menu as informações pessoais sua, tá? Vamos então clicar na opção Transações, então no caso eu quero fazer pagamento com boletos, tá? Você pode fazer pagamento como conta de casa, água, luz e gás, telefone, fixo, celular, internet, impostos, IPTU, DARF e GRU, multas, tá? Pague seus boletos de forma rápida e segura por apenas R$1,99 de taxa, tá? Fica a dica, seu cashback não pode ser usado neste pagamento, tá? Então, usar o cashback pra pagar contas não pode. E todas as transações que você fizer usando o pagamento do AMI, você vai pagar R$1,99 de taxa. Geralmente os aplicativos estão cobrando R$2,99, tá? Então, pelo AMI, ainda está mais barato, porém não são todos os boletos que aceitam. Vocês viram aqui o que pode e o que não pode, tá? Mesmo assim, R$1,99 de taxa é altíssimo. Então, eu não recomendo pagar boleto de contas de consumo usando o aplicativo, pois você vai pagar de juros, R$1,99. No entanto, existem outros aplicativos que cobram R$2,99 que também é uma facada, tá? Então, eu não recomendo fazer isso. O Banco Original, o Bradesco e o Itaú, neste momento de pandemia do coronavírus, eles não estão cobrando taxa para fazer pagamento de boletos e cartões no seu site. Então, valeria a pena se você tiver conta no Bradesco, no Itaú ou no Original e usar o limite do cartão para pagar as suas contas sem taxa nenhuma, tá bom? É uma estratégia que você teria neste momento. Mas o aplicativo é muito bom porque você ganha cashback nas transações, tá? Conforme eu mostrei para vocês. Eu sempre estou comprando pela Americanas, eu sempre estou usando o site da Americanas. Uma que eu acho o site da Americanas muito seguro. Nunca tive problema desde quando a Americanas lançou o seu site. Eu uso o site como minha loja principal, tá? Dificilmente eu compro em lojas físicas. Tudo que eu compro, eu compro digital porque eu recebo em casa. Além de ter a praticidade de receber em casa, você ganha dinheiro usando a plataforma e ganhando cashback e até mesmo milhas porque eu pago com cartão de crédito, eu vou ganhar milhas, vou usar o pagamento através do AME, vou ganhar cashback. Então eu ganho pagando com cartão de crédito, se meu cartão pontua 2.5, eu vou ganhar 2.5 por milhas a cada um dólar gasto, tá? E vou ganhar cashback pagando com cartão de crédito, tá bom? Então fica a dica para vocês também, mais uma ferramenta para vocês economizarem e saber ganhar dinheiro. O dinheiro que vai entrar aqui no AME, você vai deixar acumuladinho aqui. Quando você quiser, você vai lá no site e compra usando o saldo do AME, tá? Você tem lá 100 reais, 200 reais, você pode usar esses 200 reais para comprar um produto sem ter que pagar com cartão de crédito. Só o saldo já basta. Caso vocês queiram abrir a conta com o AME, o aplicativo do AME, eu vou deixar o link para vocês, o meu link fica aqui embaixo do aplicativo que é super seguro, tranquilo, pode abrir a conta digital, muito boa, eu uso muito, tá aqui para vocês verem, mostrei para vocês minhas compras. Se eu puxar para vocês, estou puxando para vocês verem que dia 16 de agosto, 550, cashback 25, compra de 13, 31, 13, 27, então para vocês verem aqui as minhas compras que eu faço com o AME, uma forma segura que você tem de pagar com o AME digital, receber cashback. O link da minha indicação eu vou deixar aqui para vocês, tá certo? Então, conforme eu falei para vocês, as contas que vocês podem pagar é essas que eu falei aqui, você pode pagar de 10 reais a 700 reais por boleto, no caso dessas contas que eu falei, pagando uma taxa de 1,99 por transação, tá? Limitado ao mês a 1.500 reais, tá? Então, no máximo, no mês, você pode pagar 1.500 reais com cartão de crédito, pagando 1,99 por mês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para Tocantins, um grande abraço o pessoal aí de Ipanema, é Rio de Janeiro, ligados aqui no canal, o pessoal do Glória, ô maravilha, hein? Passos de Minas, um grande abraço, o pessoal de Itaú de Minas, ligados aqui no canal, o pessoal de Varginha, ligados aqui no canal, Uberaba, em peso, aqui no canal, Uberlândia também, Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! E aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.